E.T.E.J. Klain Fala, 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 fala da minha vida Fala, 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 Minha caminhada, bico sujo e zé pova critica De olho gordona, minha caminhada Bico sujo e zé pova critica De olho gordona, minha caminhada Não vi o meu crescimento Não sabe do sofrimento Que hoje vem nós ver de vida Tá de olho no meu dinheiro E eu não vou pagar acerto Pode até levar eu preso Que eu não devo pra vocês E não devo pro governo Que o meu carro tá equipado Doc, ok, habilitado Que eu não tô embriagado Mas confesso eu tenho um estrago Deixa eu sair vazado Vou ali buscar meu gado Pode avisa geral O enquadro foi alarme falso Pode avisa geral É hashtag alarme falso É que eles falam, falam da minha vida Acha que sabe e não sabe nada Bico sujo e zé pova critica De olho gordona, minha caminhada Fala, 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 fala Fala da minha vida É que eles fala, 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 fala da minha vida É que eles fala, 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 fala da minha vida Acha que sabe e não sabe nada É que eles fala, 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 fala da minha vida É que eles fala, 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 fala da minha vida É que eles fala, 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 fala da minha vida Acha que sabe e não sabe nada É que eles falam, falam da minha vida Acha que sabe ou não sabe nada E o curso de zapo é uma crítica de olho gordo na minha caminhada É que eles falam, falam da minha vida Acha que sabe ou não sabe nada Fico sujo e zapo é uma crítica de olho gordo na minha caminhada Fico sujo e zapo é uma crítica de olho gordo na minha caminhada Fico sujo e zapo é uma crítica de olho gordo na minha caminhada Não viu meu crescimento, não sabe do sofrimento E hoje vem nós ver de vida, tá de olho no meu dinheiro E eu não vou pagar aceito, pode até levar eu preso Que eu não devo pra vocês e não devo pro governo E o meu carro tá quitado Doc, ok, habilitado Que eu não tô enviagado Mas confesso eu tenho um trago Deixa eu sair vazado Vou ali buscar meu gado Pode avisar geral O enquadro foi uma larme falsa Pode avisar geral É hashtag alarme falsa É que eles falam, falam da minha vida Acha que sabe ou não sabe nada Fico sujo e zapo é uma crítica de olho gordo na minha caminhada É que eles falam, 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 falam da minha vida É que eles falam, 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 falam da minha vida Acha que sabe ou não sabe nada É que eles falam, 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 falam da minha vida É que eles falam, 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 falam da minha vida Acha que sabe ou não sabe nada Acha que sabe ou não sabe nada Fala, 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 fala da minha vida Fala, 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 fala na minha vida